E lá vamos nós, bola rolando no Municipal de Minasol, começa a ferroviária e remo, décima terceira rodada na Série C do Campeonato Brasileiro Igor Fernandes avança na esquerda, cruzamento pra trás, a chance da ferroviária, o chute pro gol, travou Zé Matheus pra cobrança, escanteio, levantamento feito na grande área, afasta parcialmente a defesa do remo A bola vai sobrando do outro lado com Igor Fernandes, Zé Matheus pra bola, pé direito, lançamento feito na grande área Desvio de cabeça, tentativa na área do Carlão, Paulinho Coroa fez o corte, dispara Marco Antônio Evitou que a bola se perdesse pra linha de fundo, invadiu a grande cobrança Autorizado, levantamento, Marco Antônio, fechado, desvio, desvio, autorizado Pé trocado, levantou, primeira atrás Tem o Rafael Castro, João Afonso, Bruno Bispo, cobrança direta pro gol, direto pra fora Vitor Andrade no fundo tentou a jogada individual, cobertura feita O Lucas Rodrigues pela direita Olha o passe pro Carlão, chute pro gol, o Léo Lang pegou Rola rápida, rasante, e tinha endereço Saída de jogo da equipe do remo, pressionada a ferroviária, ganha Carlão, chega na cobertura O último, escanteio, Zé Matheus pra bola, pé direito, na cobrança, levantou, na grande É o toque de cabeça, a bola passa no tempo A chance na bola parada, no escanteio No toque de cabeça Linha de fundo Jaderson, avança pela direita, boa bola, Diogo Batista no fundo, cruzou Passa da bola, não alcança Marco Antônio Pavani Boa bola no fundo, na esquerda Helder, cruzamento na grande área, passa na bola Jaderson Diogo Batista recebeu do outro lado, cruzamento rasteiro Salva Saulo Diogo Batista, dificuldade no Saulo Insistência do remo, Jaderson, direto pro gol, Saulo Mais uma vez, deu um soco na bola, salvando Jaderson, avança o camisa 10, boa bola no fundo pela direita Lucas Rodrigues cruzou Insiste a ferroviária no campo de ataque Vem com o Vitor Andrade, no mano a mano Diogo Batista faz a marcação, coberta São com 25, mesma pontuação do Botafogo Lucas Rodrigues no fundo, adiantou demais Da defesa do Remus, é Matheus, camisa 7 pra bola, pra cobrança Levantou na grande área, saiu bem, Leolang Encara ali a marcação, faz a combinação com Marco Antônio Levando no fundo, dá o combate ao Ricardinho O Ítalo aguarda o cruzamento lá na grande área Marco Antônio se vira ali pelo lado esquerdo Trabalhou, Pavane, Marco Antônio Travado, desarmado A defesa da ferroviária Quem vai estar no mangueirão no próximo jogo? Deixa o like aqui, se inscreve aqui Pra gente continuar trazendo mais Tony Lanches em Mosqueiro, tá ligado na gente na transmissão do nosso futebol Pela direita, Carlão aguarda o cruzamento Juninho dá a opção de passe Zé Matheus cruzou na grande área Carlão, desvio de cabeça Avança pela direita Canhoto corta pra dentro Combinando com Diogo Batista Levando pro fundo Tenta o cruzamento Essa bola não sai Primeiro tempo 0x0 Pavane de fora da área Pela direita Corta pra dentro Busca o espaço Tentou o bola Que bola Que passe na área Ítalo fez a parede Jaderson Bateu pro gol Explodiu Jogadores de branco Na área do time Grenat Marco Antônio autorizado Pé direito Levantou Na grande área Desvio de cabeça O toque pro gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol, gol Gol do Remo Na bola parada No desvio sutil Na primeira trave No toque providencial Debaixo do gol Pra abrir o placar O Remo sai na frente O torcedor do Leão comemora Vai pra cima, arrancada na Série C do Campeonato Brasileiro E o Curuá abre o placar no Municipal de Mirassol O Iguerense passa o Ipiranga e entra no G8 neste momento com essa vitória parcial a equipe do Remo Olha o gol Descanteio cobrado, bola na grande área Desvio parcial do Curuá, bola vai sobrando com o Igor Fernandes, lateral Cortou a chance, a primeira do segundo tempo A finalização da cara nova da Ferroviária, modificação do Vinícius Bergantin Tentou dominar e transformou-se num passe o Juninho O Diogo Batista corta pra dentro, na passagem, no fundo Vitor Barreto, perna esquerda, cruzamento na grande área, passa a bola por todo mundo Sobrou do outro lado, vem pro ataque, a Ferroviária tenta o chute cruzado com o Lucas Rodrigues Tem Medina, Jackson, Carlão, Vitor Andrade Descanteio cobrado, bola na grande área Outra vez a bola com o Ricardinho Seis minutos no segundo tempo, o Ricardinho faz o cruzamento, Carlão Tentou o toque de cabeça, a bola vai sobrando A Ferroviária acelerou pelo meio, tentou o drible de longe Dez minutos no segundo tempo, Medina no cruzamento na área, tentou o Carlão, sobrou o rebote A finalização com o desvio, não Jaderson, Diogo Batista, Diogo Batista A bola permanece no campo de defesa da equipe da Ferroviária Ricardinho, Lucas Rodrigues, tenta o cruzamento, a bola vem por na esquerda Vitor Andrade, cruzamento na grande área, no ar Ferroviária, autorizado, Juninho, levantou na grande área, Léo Lang, deu um soco na bola A insistência de Carlão, pressão da Ferroviária Lucas Rodrigues do fundo, cruzamento na área, saiu do gol, bem, mais uma vez Lucas Rodrigues, cruzamento na bola, vem o bala, o ritmo pro time, Juninho Deixou pra trás, Curuá, de fora, espalma Léo Lang Lucas Rodrigues, na direita, cruzamento, tentou o Carlão Juninho deixou pra trás o Curuá e ó, plau Ferroviária volta melhor no segundo tempo, removência por 1x0 Placar construído na primeira etapa, o passe que quase vira a cesta Melhor pra Lucas Rodrigues, trabalhou Juninho, tentou o cruzamento A bola cruza a extensão da grande área, sobrando do outro lado Igor Fernandes, pressão da Ferrinha, tentou o passe, invadiu a grande A inversão de jogo pela direita, Lucas Rodrigues na pressão, cruzamento Tentou o Carlão no alto, e a área no segundo tempo, aos 23 Lucas Rodrigues autorizado pra cobrança, a bola veio baixa Passa pelo Juninho, governo do Vitor Andrade Cruzamento, Léo Lang saiu, a bola saiu Não teria perdido um gol sem goleiro, ó Aí ó, saiu, aí o Carlão perdeu Respirando agora um pouco mais com a posse de bola A equipe do Remo depois de tomar pressão Bruno Bispo Dinho Que entrou no lugar do Vitor Andrade Acelerando o Juninho Pra trás, recebeu Partiu, bateu pro Don, salva a bola aí 33 e meio Medina, zagueiro de fora, tenta o cruzamento Bola alta, no toque pra cabeça Essa bola lá vai entrando, Carlão GOOOOOOOL Agora o gol de Carlão Veja só, cruzamento que veio do Medina Toque de cabeça no Barreto João Afonso Ricardinho faz a cobertura Roubando bola pra equipe da Ferroviária Tirando essa bola da zona de perigo Ligando no ataque pra Fernandinho Acelerou Tá na cara do gol Pode fazer o gol da virada Gol, gol, gol GOOOOOOOL Fernandinho Virou, virou Vira, 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 virou Vira, 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 vira